E aí, como é que tá a tua vida? Olha, presta atenção, começou mais o Voz das Ruas, ao vivo pelo portal Guará.com e por todas as plataformas da TV Guará. Seja bem-vindo ao programa de experiência completa, muito obrigado pela sua audiência. Vamos botar pra fever, ainda tem Copa do Muro, tem alegria, parcelada pra você, tomara que vá pra final. Eu não quero nem que... não precisa ganhar, Brasil. Garanta a final que tem folga pra danar. Sexta-feira, três da tarde, tem mais alegria pro povo brasileiro, torcemos todos nós. Mas seguinte, ó, hoje na parte do Talk Chaba teremos a cobertura mais sensacional. Eu pensei que eu tinha me superado lá no Fala Povo da Pabllo Vittar, negócio da medalha lá que o Neto Evangelista deu. Mas eu garanto pra vocês, São Marçal superou a quantidade de figuras, de personagens que se vai ver hoje no Talk Chaba. A melhor cobertura, eu garanto, ó, eu pago pra você ver, viu? Vai ter hoje aqui no Talk Chaba, São Marçal completo, do jeito que só o VDR mostra pra você, porque nós sempre somos a voz das ruas. Mas seguinte, vamos ao jornalismo mais dinâmico da televisão no Maranhão, que algumas empresas de transporte coletivo simplesmente não rodaram hoje. Foi aquela paralisação que não parou a cidade, mas que prejudicou muita gente. Os motivos agora, aqui no Voz das Ruas. As pessoas que residem ou que precisavam se deslocar até a região da cidade operária, cidade olímpica, hoje tiveram complicações pra chegar na região via transporte coletivo. É que os ônibus que fazem linha para essa região, mais precisamente os ônibus que fazem parte da empresa Autoviária Matos, que é uma das integrantes do consórcio Upam Açú, esses coletivos ficaram retidos na garagem. O Sindicato dos Rodoviários do Maranhão já havia alertado que nesta terça-feira haveria paralisação do serviço de transportes relacionado às linhas que a empresa Autoviária Matos administra aqui na capital São Luís. Alguns desses coletivos ficaram retidos na garagem, outros ainda chegaram a sair, mas a diretoria está fazendo piquete nas avenidas para identificar esses coletivos e solicitar aos condutores que recolham esses veículos até a garagem da Autoviária Matos. Só que já houve tumulto, houve confusão na porta da empresa hoje pela manhã. Um dos proprietários, de acordo com o Sindicato dos Rodoviários, teria avançado com o coletivo, ele teria assumido a direção de um dos carros e teria avançado sobre um membro da diretoria dos Sindicatos Rodoviários. Sobre tudo isso, a gente conversou com o Isaías Castelo Branco, que é o presidente dos Sindicatos Rodoviários. Com essa relação pontual, com o plano de saúde, o odonto, quem está descumprindo há mais de um ano é o consórcio Pão Açú. Todas as empresas do consórcio Pão Açú, até mês passado, estavam descumprindo. Hoje, apenas duas empresas do consórcio Pão Açú já estão pagando o plano de saúde e o odonto. As outras empresas, todas estão descumprindo. Assim também, com várias irregularidades, trabalhadores sem carteira assinada há mais de um ano, a Matos, por exemplo, férias, trabalhador que entrou em férias em janeiro até agora não recebeu o dinheiro das férias. Então, são várias as irregularidades que tem nesse consórcio. João Carvalho Júnior, para o Voz das Ruas. Você tem alguma dúvida que o transporte coletivo de São Luís é uma tragédia? Você tem alguma dúvida que a gente está falido nesse sentido? Que transporte público de São Luís não existe? Existem sucatas, ônibus e, acima de tudo, exposição de quem paga para estar rodando. Os rodoviários têm razão de fazer qualquer tipo de movimentação, porque realmente é uma bandalheira esse negócio. Eu já vi dono de empresa de ônibus filmando gente que faz manifestação para demitir depois. Lembra que aqui, no VDR mesmo, a gente denunciou ano passado, que a galera que é assaltada, a galera que quebra a mola de ônibus por causa dos buracos da cidade, tem que tirar do bolso para manutenção dos veículos, bicho. Como é que pode uma categoria dessa, não tem motivo de reclamar? Tem sim, tem de sobra, mas infelizmente quem se ferra é o povo. Sabe por quê? Porque numa greve dessa, que é pontual, ela não se justifica para o patrão. Então, por exemplo, o cara é funcionário e tal, mas só teve greve no teu bairro? Tu não podia dar um jeito de vir aqui e tal, de não chegar atrasado? Então, esse é um ponto complicado, que sempre arrebenta para o lado do povo. Tudo que pinta daqui, desse estado, dessa cidade, desse lugar aqui, com relação a empresário e patrão, tudo que pinta de novo, pinta para ferrar com o povo, infelizmente. Esse setor aí de transporte coletivo, os empresários não têm a mínima condição de manter estrutura digna para quem está pagando para o serviço acontecer. Enfim, mas vamos continuar falando de trânsito, enfim, essas catrevas todas? Só pode ser para decorar. Um sinal que não sinaliza é ornamento, né? Decoração, não é para trânsito. Será que é isso mesmo? Como diria Silvio Santos, eu só acredito vendo. Coloca aí. Os semáforos que nós identificamos com problemas, Danilo, ficam no bairro Coafuma, próximo a uma parada de ônibus, em um local bastante movimentado, de pedestres e, principalmente, de motoristas. E a gente observa que os carros passam em alta velocidade e os pedestres, que precisam se locomover de um lado ao outro da via, ficam preocupados e atravessam com bastante cuidado, com medo de serem atropelados pelos motoristas apressadinhos. É complicado, muito complicado. Tem que se arriscar. Tem que se arriscar. E é o jeito, né? Outro local é aqui no bairro Coab, outra área bastante movimentada e de fluxo intenso de veículos e também de pedestres, que ficam atravessando de um lado para o outro da via. Então, Danilo, o bom funcionamento deste semáforo aqui neste local também é essencial, é fundamental para que os pedestres atravessem com cuidado e alguns deles falaram que passam com cuidado, passam com medo de serem também atropelados, porque os carros aqui passam em alta velocidade, porque não tem sinal e também a maioria dos motoristas não respeitam a faixa de pedestres. Muito complicado, tem que sair correndo, arriscado, até a gente ser atropelado. Não, não param na faixa. Não, não param, não estão parando. Danilo, é com você. Obrigado, Alinalva. Isso é outra bandalheira, mas a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes informa que uma equipe técnica será enviada para providenciar o reestabelecimento do sistema semafórico citado na reportagem. Gostei que foi curto, grosso, não respondeu muita coisa, mas pelo menos está em resposta. E a Avenida dos Africanos está russa, não é preciso nem acionar o nosso estúdio móvel. Lá, João Carvalho e Júnior foi direto da Avenida dos Africanos, não é sorte não, meu irmão, é direto lá perto do Coroado. No mesmo lugar, infelizmente está do mesmo jeito. Olha como é que está essa avenida aí, que é importantíssima para o trânsito da cidade. A TV Guará está de volta à Avenida dos Africanos, na altura que fica bem próximo do campo de futebol do bairro do Coroadinho, que a situação por aqui está cada vez pior. A trafegabilidade está muito complicada no sentido de quem vai do bairro Sacavém se dirigindo em direção ao bairro de Fátima. Só para citar esses dois pontos de referência, esses dois bairros como localização para situar bem o gestor público responsável pela situação que nós vamos falar agora. A camada asfáltica neste trecho da Avenida dos Africanos já foi praticamente toda embora. O que nós vemos aqui são diversos buracos de todos os tamanhos, dificultando muito a passagem dos veículos por aqui. E isso tem provocado um longo engarrafamento. Filas de carros, são três filas nas três faixas que existem nesse sentido da Avenida dos Africanos. As filas começam exatamente neste ponto e estão chegando até lá na entrada do bairro do Sacavém, porque a lentidão é muito grande quando os carros se aproximam desse trecho. É um trecho por onde a Companhia de Saneamento Ambiental do Estado do Maranhão, a CAEMA, está fazendo uma obra. Mas isso não tira de forma alguma a responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Luís, que é a responsável pela pavimentação das ruas e avenidas da cidade, de tentar amenizar esse problema por aqui. Porque o que os motoristas encontram direto aqui é uma situação muito complicada para se transitar. João Carvalho Júnior, de volta aos estúdios. Ó, bicho, é porque o diabo é moleque mesmo, mas nem para o carro do secretário não pregar um negócio desse aí, né, bicho? Hein? Um carro, hein? Secretário? Um carro da própria Prefeitura? Para os caras se tirarem na pele? Porque com a nossa suspensão, com o nosso carro, com você pedestre, eles não estão nem aí. Entendeu? Inclusive, fica colocando a culpa em outros órgãos. Mas pavimentação é a Prefeitura, não tem pão de correr. Mas a Prefeitura não respondeu, mas quem respondeu foi a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAEMA, que informa que a obra na Avenida dos Africanos ainda está em andamento para a implantação da rede coletora de segoto na Avenida, beneficiando os moradores da região. Assim que a obra for finalizada, toda a recomposição asfáltica será realizada também. Mas atenção, você que está me assistindo, eu tenho uma dica importante. Se você está aí contando os dias para sair de férias, querendo uma mudança de vida, agora a sua chance! Suas melhores férias começam neste domingo com o Maracape. Só nesta semana tem moto, dinheiro e três carrões. Uma Honda Fan no primeiro prêmio, 10 mil reais no segundo, um Renault Kwid no terceiro e no quarto prêmio, um Corolla e um gol de uma só vez. Isso mesmo! É um Kwid no terceiro e um Corolla mais um gol no quarto prêmio. Ainda tem 20 rodadas de mil reais e você ajuda o Hospital do Câncer Aldenorabelo. Garanta logo o seu certificado e concorra com dupla chance! Acompanhe o sorteio ao vivão, domingo com a minha querida Carocha. Ela vai parar enquanto, a Carocha está parida já faz dois anos e a Carocha está grávida, rapaz! Pela TV Difusora, pela Mirantia e pela TV Cidade, a partir de nove da manhã, Maracape, realizando os sonhos! E Eduardo Gomes foi na maiorbinha que estava interditadinha. Oh, meu Deus do céu, não merece isso! Atenção para a matéria do rali dos sertões lá, do povo querendo se virar, né? Ah, para o carro de prefeito pregar, ah, isso não acontece! Não, essa reportagem não é sobre rali ou nenhuma competição. As imagens até lembram os percursos, mas a realidade é bem diferente. Estamos na Avenida Norte Externa, na Maiobinha. Por aqui, os grandes buracos, há bastante tempo, tiram o sossego de moradores e motoristas. O carro, a suspensão do carro vai embora, a peça do carro tudo vai embora, entendeu? Prejuízo para o motorista. Em muitos trechos, o asfalto sumiu. E o que apareceu mesmo foi a revolta da comunidade, que cansada de esperar por uma ação do poder público, decidiu interditar a via em forma de protesto. Com certeza, aqui às vezes está interditado, os carros ficam passando aqui, aumentando as crateras aqui da rua, como vocês podem estar vendo. Então, está uma situação precária aqui para os moradores aqui, viu? A avenida está fechada com galhos há vários dias, o que obriga os condutores a mudar o percurso. Aí dentro do conjunto que o ônibus estava passando, aí eles começaram a botar tronco de madeira também, sem nem por onde eles estavam passando. Aí eles ficavam indo para a gente, ia comprar peça, comprar pneu. O seu Carlos é motorista do transporte alternativo e por dia precisa passar pelo menos cinco vezes pelo local. E com a buraqueira, os prejuízos são inevitáveis. Foi só passar por uma cratera que o para-choque quebrou. É mais um gasto que ele vai ter que arcar por conta de tantos buracos. A situação é difícil aqui, tem um cidadão ali que prende ali, não deixa ninguém passar ali, senhor. Aí a gente fica forçando, subindo em cima dessas barreiras com o carro, o que acontece é isso aí, ó. A dona Lucy Leide é uma das empresárias que sofre com a falta de infraestrutura. Ela montou uma loja, mas é obrigada a fechar o estabelecimento, já que a poeira afasta os consumidores. Nós moramos em situações de buraco, muita sujeira, a gente faz a limpeza da nossa residência e continua tudo sujo, né? Não tem poeira nesse momento devido, porque deu aquela chuvinha de ontem, né? Mas quando passa dois dias que não está chovendo, meu amigo, é uma situação que a gente não pode nem falar, porque é muita poeira, muita sujeira mesmo. Em infraestrutura, gente, é dignidade. Quando você fala de infraestrutura, você fala de saneamento básico, você fala de asfalto, você fala de acesso, que é aquilo que há de mais básico, assim, de inicial, para você morar de uma maneira confortável, digna, que é o direito constitucional. Mas é, fala de Constituição em São Luís do Maranhão, na maior binha. E tem novos concursados, foi uma cerimônia chique, rapaz. Quem foi lá foi o Hugo Reis, que trouxe aí essa alegria dos concursados. Em noite de glamour no Teatro Arthur Azevedo, o local é escolhido pelo governo do estado do Maranhão para dar boas-vindas e oficializar a posse dos mais de 300 candidatos aprovados no concurso da saúde da empresa maranhense de serviços hospitalares, a MCER. São 21 profissões que vão atuar em diversos hospitais e áreas da saúde do Maranhão. É um momento muito importante, de muita felicidade. Hoje, no atual cenário que estamos, ter um cargo público e ter essa estabilidade que ele oferece, é um momento de grande felicidade. O concurso recebeu mais de 40 mil inscrições. As provas foram aplicadas no início do ano. E agora o primeiro grupo, 319 integrantes, tomou posse e deve fortalecer a equipe da área médica no estado. É emblemático para nós. Isso reflete a sensibilidade do governo do estado em reestruturar a carreira da saúde pública do estado do Maranhão. Anteriormente ao concurso, nós tivemos um seletivo que também convocamos mais de 5 mil pessoas. Mais de 5 mil profissionais foram convocados do seletivo. E hoje fizemos o concurso público que dará mais estabilidade aos servidores do estado do Maranhão e reflete a necessidade, o interesse do governo em realmente melhorar o atendimento nas unidades de saúde do estado. Segundo Carlos Lula, secretário de Estado da Saúde, a convocação e a posse dos novos servidores faz parte de um planejamento da pasta, bem como segue o plano do governador em aproveitar os ajustes que estão sendo feitos no governo. Nosso desafio era, como num período de escassez de recursos, onde em 2018 eu tenho praticamente o mesmo recurso de 2014, com a rede muito maior, como é que eu vou conseguir dar racionalidade a isso, permitir que a rede aconteça e que ela se mantenha, sobretudo com eficiência, fazer mais com menos. Os novos servidores vão atuar nas 44 unidades de saúde, o que corresponde a 70% da rede estadual. Sem dúvida, um novo desafio para muitos, mas acima de tudo, um compromisso com o cidadão maranhense que vai utilizar deste serviço. Nós temos que pensar assim, em cuidar daquele, abraçar tudo isso, em cuidar daquele como o dos nossos, com tudo aquilo ali que a gente conquistou, com todo o amor, com toda a harmonia e com todo o nosso melhor. Ô, rapaz, sair do contrato com uma carteira assinada é tão bom, né? Nesse país, tão difícil para quem é trabalhador, o cara tem uma estabilidadezinha, trabalhar com mais conforto, com garantias, é bacana, é bom ver a alegria dessa galera aí, é importante. E tem um recado, acho que você já viu muita gente compartilhando sobre isso, faça questão da sua vida, você não precisa ser forte o tempo todo. Todos nós temos fragilidades e agora você tem mais uma opção para contar, numa hora que pode ser crucial, uma palavra sincera, uma palavra amiga. Confira agora o novo atendimento, o novo recurso que está funcionando em todo o Brasil para atendimento de horas que a pessoa está pensando, enfim, num suicídio. É muito triste esse tema, mas agora você tem esse recurso e a Mariana Dias experimentou, ligou para lá e a gente coloca agora. As ligações para o Centro de Valorização da Vida, um serviço que ajuda na prevenção ao suicídio, passaram a ser gratuitas a partir do dia 1º de julho. O Maranhão era um dos quatro estados que não tinha à disposição o serviço gratuitamente. Segundo a diretoria do CVV, a expectativa é que com a ampliação do atendimento, as ligações atendidas passem de 1 milhão para 3 milhões anualmente. Elas podem ser feitas pelo telefone fixo e também pelo celular. Nós vamos testar o serviço agora. O número para a ligação é o 188-188. Você ligou para o CVV, que oferece apoio emocional gratuito. Por favor, aguarde algumas instâncias para conversar com um de nossos voluntários. O número da chamada é colocado a partir da quantidade de ligações que o número recebeu naquele dia, naquele estado. Então, nós vimos que o serviço está funcionando e vai ser mais uma ferramenta para prevenir o suicídio em todo o país. Mariana Dias, de volta aos estúdios da TV Guará. Valeu, Mariana. E agora, me deixa eu contar um segredo para você. Aqui eu falo tudo o que eu gosto e o que eu não gosto e coloco a minha opinião. E que é coisa melhor do que comida boa? Atenção, produtos A.L. Ó, nesse tempo de Copa, continua, viu? Tem o cuscuz maravilhoso, tem essa azeitona aqui, para você tirar gosto. Olha como é maravilhosa a azeitona A.L. E é incrível. E essa aqui é a Premium, viu? Só tem na A.L. E essa, a validade até 2020, mas está fresquinha, dá para você comer. Não tem conservantes. E, ó, é o modelo Prime, para você colocar aí na sua receita e também, pô, degustar aqui na hora. Eu só não vou abrir, porque ainda não é sexta-feira. Seguinte, tem o azeite de oliva extra virgem, ó. Esse nível de acidez aqui, desse produto A.L., que você encontra em todos os supermercados, ele é um dos melhores do Brasil. Melhor do que um monte de marca aí de galo que canta alto, aquela marca do português, não sei o quê, não tem dessa. A A.L. é um dos melhores do Brasil. É extra virgem, é da fonte, para você ter saúde, ó. Antioxidante é sensacional. Tem o vinagre, A.L., que esse aqui serve até desodorante. É até para lavar as partes. Serve aqui o vinagre da A.L. É muito bom, você compra. Esse é o de maçã, sensacional, tradicional da família brasileira, porque a gente ama tudo que tem afeto. E na A.L., ano de Copa, pede que é gol! Que maravilha, produto A.L., procura nos supermercados, porque o VDR e a A.L., esse gatinho aqui, sabe o que é bom. Seguinte, ó, daqui a pouco tem a cobertura de São Marçal aqui no Voz das Ruas. Ah, foi incrível, cara. Ó, uma das melhores do Brasil. Pode ter certeza que vai ser uma cobertura incrível. Mas, ó, por enquanto, vamos ver a entrega de patrulhas agrícolas. Elenava Cardoso foi lá. A entrega das mais de 70 máquinas agrícolas faz parte de uma série de investimentos que começou em 2015, realizada por meio das secretarias de Estado da Agricultura, Pesca e Pecuária e de Agricultura Familiar para fortalecer a agricultura familiar nos municípios maranhenses. E inclui ainda a aquisição de equipamentos de irrigação e também de plantio. A solenidade aconteceu aqui no Palácio Henrique de Larroque com a presença de autoridades políticas do Estado e também dos prefeitos que receberam o maquinário agrícola das mãos do governador do Estado. A aquisição dessa máquina para a gente significa ampliar, né, o nosso programa junto aos lavradores. E para nós é muito importante. Tenho certeza vai fazer com que a safra deste ano de um modo geral no Maranhão seja ainda maior do que a de 2017 que já foi um recorde levando a que nós tenhamos o expressivo crescimento da riqueza do produto interno bruto do PIB do Maranhão tendo a agricultura pecuária a produção de um modo geral como os vetores principais para a geração de emprego e renda para a nossa população. Danilo Kixaba Valeu, Alinalva! Maranhão é terra boa, né, cara? O cara se quiser trabalhar mesmo ele tem terra boa aqui a gente cospe no chão nas pés de mamão nas pés de manga aqui é uma terra fértil e todo investimento para agricultura é legal porque a nossa terra sempre tem esse estigma da agricultura familiar e tal se industrializar pode ter certeza que a gente vira uma potência econômica e não demora não tá certo? Nessa terra está de tudo o que se pode imaginar sabuguiu jabuticaba mangaba maracujá esse é bonito, Rime esse é Ler Gonzaga segura que o VDR vê aí tem mais notícias para você rapaz, encontramos uma mexicana, rapaz bebendo tequila vai assistir no jogo do Brasil tu acredita? segura aí que o VDR já volta Música 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 Música